Notícias do sul de Minas agora. No último sábado, a jovem Carolina Arruda, que sofre com a neuralgia do trigêmeo, fez uma cirurgia onde implantou eletrodos na base do crânio e eles serão controlados via bluetooth para tentar amenizar a pior dor do mundo. A cirurgia feita no fim de semana implantou eletrodos na base do crânio de Carolina Arruda, que sofre com a pior dor do mundo. A jovem usa as redes sociais para dar detalhes do pós-operatório. Em um vídeo, ela mostrou que esses eletrodos serão controlados via bluetooth por um aplicativo instalado em um tablet. Esses neuroestimuladores devem estimular o nervo e impedir a transmissão da dor ao cérebro. De acordo com o médico Carlos Marcelo, esse controle não vai precisar da internet e Carolina vai conseguir controlar e emitir esses impulsos. A jovem gravou um vídeo para mostrar como o aplicativo funciona. Mas de acordo com o médico, o efeito da cirurgia só deve acontecer nas próximas semanas.